Agora a opinião do Jornal da Manhã de Vera Magalhães, som e imagem. Bom dia, Vera. Bom dia, Tiago. Pra você, pra todos aí no nosso estúdio, pra quem nos ouve e nos assiste nesta quarta-feira. Não falar, não tem como não falar, Vera. O saldo final da viagem de Jair Bolsonaro, que já está de volta ao Brasil, hein, Vera? Pois é, Tiago. A gente tem falado da viagem ao longo da semana, porque essas viagens são importantes. Visitas aos Estados Unidos, encontros bilaterais entre presidentes do Brasil e dos Estados Unidos costumam resultar em pautas importantes, tanto comerciais quanto políticas, pro Brasil. Ou no final, o alinhamento demonstrado por Jair Bolsonaro a Donald Trump, um alinhamento político e ideológico, pode resultar no longo prazo, caso sejam implementadas as linhas dadas na viagem, em ganhos concretos pro Brasil. Ontem eu conversei longamente com um dos principais especialistas nesse tipo de reuniões no Brasil, o Matias Spector, professor da Fundação Getúlio Vargas, e que acompanha esses encontros, ele costuma acompanhar em loco, ele faz viagens precursoras, conversa com as autoridades americanas, conversa com as autoridades brasileiras antes dos encontros. E ele classificava o saldo obtido por Bolsonaro nesse encontro como o maior, desde pelo menos Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Ele classifica como importantes o acordo para uso comercial da base de Alcântara, diz que isso vai permitir ao Brasil lucrar, porque até agora não havia um uso comercial para Alcântara, Alcântara era um mico e agora com os Estados Unidos passando a usar e com o Brasil aprovando no Congresso um acordo de salvaguardas que permita esse uso comercial também por outros países, você tem aí a possibilidade de as Forças Armadas oferirem lucro em Alcântara e também terem algum tipo de intercâmbio científico e intercâmbio militar. Ele diz que isso nem é o mais importante, mas sim o uso comercial propriamente dito. Além disso, essa classificação do Brasil, esse status que o Brasil poderá passar a adquirir de um aliado preferencial militar dos Estados Unidos, extra-OTAN, dá ao país a possibilidade de reaparelhar suas Forças Armadas pagando menos. É uma espécie de desconto aí no mercado mundial para o reaparelhamento das Forças Armadas num momento em que as Forças Armadas ganham um novo relevo político e institucional com o governo Jair Bolsonaro. E por fim, caso Trump leve adiante o que prometeu duas vezes, uma no Salão Oval e depois outra já nos Jardins da Casa Branca, de apoiar o pleito brasileiro de entrar na OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, o Brasil passaria a ter um selo para a sua política econômica, um selo de que faz parte daquele clube de países que implementam boas práticas, tanto fiscais quanto para a economia privada, para a atração de investimentos, para a abertura da economia e isso poderia ser importante para catapultar a volta do desenvolvimento econômico brasileiro. Então, são três aspectos que ele julga relevantes, outros especialistas que vão na mesma linha, mas que dependem da implementação prática daquilo que foi retórica da viagem. A gente sabe que muitas vezes essas intenções se perdem nos meandros burocráticos, inclusive desses órgãos multilaterais, como são a própria OCDE, a OTAN e também a OMC, porque o Brasil teria de abrir mão de um status do qual goza hoje na OMC para poder ingressar na OCDE. Então, são tratativas, elas vão se desenvolver em outros tipos de acordos, mas por hora os especialistas classificam aquilo que Bolsonaro obteve de Trump, graças a essa proximidade ideológica entre os dois, como positivo. Vera, eu quero fazer uma pergunta para você sobre a Venezuela, mas antes eu só quero destacar que no Valor Econômico de hoje tem um artigo assinado pelo Presidente da República e no fim do artigo ele diz o seguinte, é tempo de termos responsabilidade social com o futuro do país. Estamos todos no mesmo barco, o mar está bravio, a água se faz ao convés e a única solução é arregaçar as mangas e trabalharmos juntos para que encontremos logo bons ventos e um ponto seguro. Hoje retornamos da viagem aos Estados Unidos, que cumpriu todos os nossos objetivos alinhados com a diplomacia do Barão do Rio Branco. Seguimos firmes para o bem do nosso país, é o que diz o Presidente. Agora, em relação à Venezuela, essa brecha deixada pelo Presidente significa que o Brasil pode caminhar para o apoio a uma intervenção militar no país vizinho, hein, Vera? Pois é, Tiago. Primeiro falando do artigo, né, o primeiro artigo assinado por Bolsonaro num veículo da chamada grande imprensa. Então tem uma importância, ele parece falar mais ao público interno, parece falar mais da retomada da economia e, portanto, exortar a aprovação da reforma da Previdência. E, em relação à viagem, ele fala basicamente ali em linhas gerais. Quanto à Venezuela, né, o Trump disse três vezes, duas no Salão Oval e uma nos Jardins da Casa Branca, que todas as opções estão à mesa. Portanto, ele não descartou uma intervenção militar. Depois, questionado sobre isso, Bolsonaro foi reticente e foi genérico. disse que não podia entrar em detalhes sobre o que tinha conversado com o Presidente, porque essas são questões estratégicas e questões estratégicas não podem ser explicitadas. Foi lido, né, nessa declaração dele, uma mudança, uma nuance em relação ao que vinham dizendo os militares sobre a Venezuela. Eu conversei ontem com fontes militares do governo e eles dizem que a diretriz segue a mesma. O Brasil não apoiará uma intervenção militar na Venezuela. Tanto é que depois o Bolsonaro concedeu uma outra entrevista em que tentou recolocar aquilo que ele dissera nos Jardins da Casa Branca. O que me dizem as fontes, tanto os militares quanto alguns que fazem parte da comitiva do Presidente? Ele não podia, na casa do Trump, simplesmente descartar e dizer que está fora de cogitação qualquer hipótese quando o anfitrião acabara de dizer que todas as opções estão na mesa. Que não existe clareza nem entre os americanos, os norte-americanos, sobre a saída militar na Venezuela. Isso não está posto efetivamente na mesa. Os americanos não estão trabalhando com essa alternativa hoje como o Plano A. E que para o Brasil menos ainda. Segue a diretriz que vem sendo dada pelo Vice-Presidente, Hamilton Mourão, também pelo porta-voz Otávio do Rego Barros, de que o Brasil não apoia intervenções militares na Venezuela. Então teria sido só uma concessão do Bolsonaro, uma gentileza com o anfitrião, não adotar um tom mais assertivo, mas que ele próprio depois disse que a saída ali é diplomática e que vão esgotar todas as possibilidades diplomáticas. E não falou em nenhuma investida militar no vizinho, que é algo que o Brasil reputa como perigoso e que não está nos nossos planos. Tchau. Vera Magalhães, bom dia de trabalho para você. Estaremos te acompanhando. Até mais tarde. Ótimo trabalho para vocês e até mais tarde.